olá galera bom dia pra todos vocês, choveu a noite quase toda pessoal, vamos dizer quase toda né as estadas cheias de água, cheio de buracos, cheio de lama e é assim, então e aqui tá assim enchendo e derramando viu, tá só adivinha, agora vou lá, estou aqui ao lado aqui da BR-36 vou até a cidade do Estrela e daqui pra lá vou mostrar como é que tá o verão e as águas aqui nos terrenos viu, e aqui tá assim ó, tá enchendo e derramando, tá só ouro viu, e lembro pra vocês continuem deixando o joinha aí que ajuda bastante o canal do Tinga Tizil e um forte abraço a todos que assistem o canal do Tinga Tizil, beleza, e a todos os inscritos do canal do Tinga Tizil aquele abraço e vem comigo aí que nós estamos juntos e misturados, aí é topada aqui viu aqui é só, aqui é só ouro agora galera, agora sim a cidade do Estrela de Alagoa pedalando minha amarela eita rapaz, tá bom demais deu uma estiada agora de manhã, beleza aí tem um pouquinho de sol, mas com certeza hoje vai chover novamente ó, as barraginhas tá assim ó, cheia aqui tá assim ó, cheia de derramando galera ó, aqui barragem, cacimbo é tá tudo lotado de água, tá cheio, tá cheio, tá cheio, tá aí cheia de derramando mesmo não, não cabe mais não, as terras tudo brejada olha a outra barragem aqui ó, vê, vê como é que tá aqui ó eita rapaz, tá só ouro aqui, cheio de derramando olha a água descendo da barragem por aqui ó agora pense olha a outra barragem ali cheia também, olha olha, vê só galera, e taca o dedo aí no joinha no canal do Tinga de Zio e é nós, tamo junto e misturado abraço a todos os inscritos do canal do Tinga de Zio olha galera, esses carraginhas ó que passou agora, tão indo pra sentido Estêa de Alagoa, Cacumbinha, Dois Riachos, Santana do Ipanema e voltando é Palmeiras dos Índios, é Maribono, Atalaia, Maceió, voltando beleza? é isso aí e aqui tem o restaurante também aqui ó quiser almoçar também, só chegar aqui e dar uma parada pede, olha aqui pessoal, pede eucalipto olha essa barragem, olha é tá só o ouro e o chame derramando, opa o chame derramando, ó o chame derramando, ó o chame derramando o chame derramando esse vai na terra só vai dar uma buzinada é isso aí ó aqui é só alegria e taca o dedo no joinha aí canal do 525 rapaz, deu uma parada aqui e pelo jeito o cara vai vai na terra por aí e aí e aí e aí Tô parrando Agora tá bonito aqui, viu Rapaz, tudo verdinho assim, rapaz, olha, assim é show, viu Legal demais, viu Olha, as barragas aqui, mas tá, os cacimbas É, tá enchendo e derramando, olha Agora pensa Eita, rapaz, é só alegria Eita, rapaz, é só alegria Eita, rapaz, é só alegria Isso aqui é um loteamento aqui, ó Já tem bastante casa aqui, ó Na cidade do Estrela Aqui é o... Sítio alto da Boa Vista Cidade do Encheio de Alagoas Aqui pra morar é sossegado, tranquilo pessoal Praticamente dentro da cidade do Estrela aqui, ó Né Aí é só alegria aqui Muito bom, viu Aqui é o seguinte O cara mora no sítio E ao mesmo tempo já tá morando dentro da cidade Aí é só tranquilidade Aí é só tranquilidade, viu Deixa eu dar uma Passada por aqui, pessoal Vou mostrar pra vocês o que estão fazendo aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês o que estão fazendo aqui, ó olha o que estão fazendo aqui é o cisto ficando legal eu fiquei sabendo que é uma é uma delegacia que estou fazendo aqui vai ficar topada mesmo aqui gasolina 599 baixou a gasolina baixou e eu comprei caro comprei acho que quase a sete parece foi a sete e pouco parece a 599 6 reais o litro da gasolina opa está enchendo e derramando daqui a pouco eu vou atrair campeão esse terreno aqui está para vender está no canal do Tinga Tisil esse aqui e esse outro aqui também está para vender a galera está tomando uma cachaça a galera está tomando uma cachaça ali está tudo enchendo e derramando opa beleza precisando do cheiro de alagosto diretamente pelo canal do Tinga Tisil estamos juntos e misturados beleza valeu esse é os mototaxi aqui encher de alagoa você chegando aqui quer ir para o site aqui só procurar os mototaxi é só alegria e aí e aí e aí Estão reformando aqui a praça Vai ficar legal Cachorro Opa Aqui no setaço da duas-feiras de Alagoas Diretamente pelo canal do Tinga de Zil É o Tinga de Zil É, estamos juntos na estrada Beleza Boa irmão, beleza Boa irmão, beleza E galera aproveitando aí Mandar um alô pra todos os inscritos do canal do Tinga de Zil Um abraço também Um abraço forte pra vocês E continue deixando aí o joinha Que ajuda bastante o canal do Tinga de Zil Estou um pouco meio cansado daqui Pedalando minha marguela, beleza Mas é assim mesmo Aqui diretamente aqui no centro da cidade do Estrela de Alagoas Vamos juntos e misturados Opa Beleza Vou apagar a carreira da nossa palhinha de mídia aqui Opa 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 Opa! Acabei de chegar aqui Agora vou aqui na agência do Correio Beleza? E é isso aí Agora nesse momento aqui eu vou finalizando Lembrando para vocês, continuem deixando aí o joinha E ajuda bastante o canal do Tenga Tizil Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!